O problema do desemprego do Timor-Leste continua sem preocupação da sociedade, mas que o mandato do governo BSI que arrematou, também foi necessário ter esperança para o governo FUNMEI, ou de beleza mudança. Temos acompanhado a pacote de informação de equipas e amém para a Parana. O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Nós somos estrangeiros e somos profissionais. Nós somos estrangeiros e somos profissionais. Nós somos decisões de dois, três, dois. O serviço da Nibem que morreu na cidade, a gente oferece a estrangeiros. Nós somos estrangeiros, nós somos estrangeiros, nós somos estrangeiros. Então, os imigrantes é esse trabalhante estrangeiro, mas dá para você devagar a construção e hospitalidade. adamente já são estrangeiros. A gente não pensa em caterir E quando temos a cidade é musica, mas na rua tem assistentes estrangeiros. Mas como é que foram os estilos, os porcent E os equipos, os moitos no insnist söyle E assim, a certa realidade стала aberta A nossariedade de serviço foi, de 2010, 2015, 2014 Para já, em inglaterra, irlanda, australia, correa Estamos a situação com o salário mínimo, a gente chegou no Timorão de lá. Ela sempre se mandou, a gente explica que ela e ela. Ela é direta para a minha família. Quando ela é governo, ela é direta, ela me manda para a minha bancada. Ela é direta para a família. O que é a família? Primeiro uma. Quase uma. A condição não é digno, sai a condição de ser digno. E dá-lhe uma preocupação. A minha pesquisa é natura. Temos jovens, temos o serviço da agricultura, mas o barra do livro é o serviço da agricultura. E temos preocupação. Depois de pesquisa, e a gente tem o serviço direto da Nile. E o serviço da Nile, isso é o serviço da Querida. A gente tem salário mínimo. A gente tem o serviço da agricultura, mas também a agricultura é modernamente. A gente tem tudo maquina, usada uma roupa, então, nós temos a Excellent Impact, até aенные as trabalhadoras, para aplicar o serviço e o dinheiro. Pessoalmente, o impacto é muito importante. Quando nós nascemos, os jovens estão preparados, os centros de formação, e a habilidade, e os caras garantiam e se arreglaram para absorver o mercado. Mas se a gente está com o dinheiro, se a gente está com 21 ou 22 anos, a situação não acontece. Não é ouvir alguma situação? Mas quando é a gobernação, enfim... Elas vão ser muito interessantes ou vá algum pastor? As expressões de lei para aprovação, nós temos que fazer o trabalho da economia, e o serviço é que eles não tem, então a política é a primeira. Na geração dariveção, o serviço de duração, o serviço de duração, ganhou na esquilona, ganhou na matéria, e aumentou o rendimento do rendimento do dinheiro, e o serviço de duração, o mercado que vai virar, o mercado que vai virar, e a indústria que vai virar, e se a gente não tem um homem que está em casa. E a gente não teve a vida, não teve a vida. Eles não estavam preparando, mas a situação não teve a vida, não teve a vida. Mas se você tem um governo, você vai pegar, pegar, pegar. Então, na nossa situação, a Nenegra Unemployment Rate é quase qualificada. Laos é qualificada. Mas bem, não é qualificado. Quase remata a universidade, quase remata o centro de formação, quase remata a escolaridade. Se a governação não troca a mão na área de dia, mas se não está, se não está, se não está, se não está, se não está. E a parte de balão consente que está, assunto desemprego, se sai desafio bom da estabilidade reilara e a futuro. Quando o ensaio Barak, graduado e a área de estudo em OEM, e a nível secundária no superior, inclui formação CIRA, continua com preocupação com a EMA-ROTO. Quando o ensaio Barak, é a iniciativa RACIC, onde cria campo de serviço para CIRA-NIA-AN, e o ensaio de serviço para o estrangeiro. Quando o ensaio Barak, é a iniciativa RACIC, onde cria serviço para CIRA-NIA-AN, e o ensaio de serviço para CIRA-NIA-AN, e o ensaio de serviço para CIRA-NIA-AN. Quando eu observo frente a senhora, eu decidi, antes detalhar a resolver, a resolver diretamente a redenção, o ensaio de iniciar com o dran해�ação, apoio, governador, para criar esta cidade do trabalho com o aman. a parte de nós que contribuímos ao desenvolvimento nacional. E a parte de negócios, a parte de nós que estamos fazendo a dependência, a parte de trabalho, a parte de nós que estamos fazendo o governo, nós que estamos fazendo a parte de nós que estamos fazendo a contribuição. A baseada da minha perspectiva, a previsão do futuro, a situação que nós estamos fazendo, e nós que estamos fazendo a independência para o investidor, nós que estamos fazendo a causa ou consequencializar a monopólio do mercado. A perspectiva também, nós que estamos fazendo a questão de estrangeiros, nós que estamos fazendo a lei de investimento, nós que estamos fazendo a estándarização, a mínima de investimento, que кнопaram, a parte de nós que estamos fazendo a competição do mercado. A equipe do governo mantém lei econômica. Se não tem impacto, então o negócio pode ser dominado. O negócio é o trabalho. O negócio é o motivo que o nosso condimento. Então, o que é 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 o que é. O economista Adormando Soares Amaral, carina de desemprego em Timor-Leste aumenta. Também precisa o governo passar sua atenção ou criar condições que stacks para o governo. Quando o governo sair será, o regime rematou um estudo e um nível superior na formação técnica profissional será. Também a OP promette que Palco Campanha. A menos desemprego, mas bem, o desemprego continua, aumenta e o arreglarão. E o pensamento deve ter que fazer a conectividade do setor CIRA, a agricultura, a rio indústria e o Timor-Leste, a produção e a economia e o arreglarão. Bem, agora é o Timor-Leste, depois de o restaurante da independência por 20 anos. Então, comecei a organizar a ANE para a Tubele-Lau-Bawén. Então, o desenvolvimento da infraestrutura básica CIRA, a Rússia Nacional, a Rússia Regional e a ONU. Mas a Rússia Regional vai ao município CIRA e Cidauquia. Então, o posto administrativo, o suco, a aldeia, a área, a Rússia e a Cidauquia. Não é o problema primeiro. O problema segundo é o número de desemprego, cada time aumenta. E ainda não sai preocupação com a joventude. CIRA, não é? Cada time termina sendo estudos de nível de ensino superior, nível secundário, não há formação desse curso CIRA. Depois de CIRA, termina sendo formação, CIRA em estudos. Mas CIRA, o acesso ao campo de trabalho e o Timor, também é o Timor, lá há condições para tocar ante o campo de trabalho CIRA. O governo e a política, a exportação, recursos, o serviço de nível, a Coreia, a Irlanda, a Inglaterra. Mas não é o número de química, o que é o Tébis? Não, por enquanto, considera que não é o número de nível. Agora, são heróis para a defesa do Timor-Leste. Por enquanto, se devemos fazer o que é a Ossian, mas sustenta a economia do Timor. Mas não é o número de recursos que produz o Timor o ensino superior privado no público, cada vez em volta de 6 mil graduados. Não é o nível de ensino superior. Então, é o nível secundário. Então, é o nível de organização, CIRA, formação, leitos, treinos, cursos CIRA. CIRA aumenta, mas o número não aumenta, mas há condições para ter acesso ao campo de trabalho. A situação não é a ameaça de ter acesso ao campo de trabalho. Só tem a política do Timor-Leste, e tem que aderir para a Ásia. Há condições para ter acesso ao campo de trabalho, para ter acesso ao campo de trabalho, e competir com a nação da Ásia. Depois, a Ásia, se domina o setor produtivo, e tem que ter acesso ao campo de trabalho. Então, isso é o nível de trabalho. Então, o setor privado muda a ser um estatuto. A Ásia é um empresário nacional, mas também é um investidor nacional. A Ásia diversificou no setor produtivo, o SIRA, o investimento em Renovar, a Saia Produção, a Ásia, 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 para ajudar o governo a criar campo de trabalho. Para além de ter acesso ao setor público, o SIRA é um setor privado, mas oferece para a Ásia, 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 a Ásia. A Ásia, 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 a Ásia. Bem, não é um problema de desemprego, preocupaçãoology e economía. Não é essa causa nacional e eu não sou presidente da Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, eu não sou líder empresário de Sire, e a mim me preocupa. Eu não sou líder de Timor-Ombarac, o investimento, nós estamos empresários, o que você enriquece, você não vence, nós vamos ter que ser nenhum, mas nós vamos ter que contribuir para o emprego, para o combate ao desemprego. O desemprego está muito bem, e o mundo tem problemas boas, e a imigração, você não vai ter que votar, e o que você está fazendo, mas o que você está fazendo, você não vai ter que ser livre. Mas o que você está fazendo, primeiro, tem que ter que ter que ter que ter. Investimento, o setor privado não é minha responsabilidade, mas o que você está fazendo, não é política, é minha responsabilidade, então tem que ter que ter que ter. Então tem que ter que ter que ter. Timor-Leste, saibura clio, banhira, okunansira, folimamba malu, ou decolhia, quando é o povo, não é amor, isso. Ainda não é, então quando é o Connambá, universidade, que é a Tintina, produz, formado, então, depende, e fala-lhe, é uma medida que não é vontade de ter serviço. Háu-de-em, becona, escola formal importante, né, e conhecimento de estilo importante. Ainda fala-lhe, fala-lhe, é uma vontade de ter serviço. Se o senhor não lorou, se é uma estrangeiro, para que o serviço é o Timor, está no mercado, não é a baseira. E o mercado não é o Timor, não é a oportunidade. Está levado, e está serviço no máximo, e está formado, licenciado, e é diploma, e é título, e é tudo, e está serviço na disciplina. Hoje, quando ele fala produtividade, ele produz o máximo. Ou em outras empresas, não é a cara que a saia produção, serão empresas. Não é o target, ele ainda tem que produzir, fulano, e é o target. Então, ainda não é a mão de obra, ou é o trabalho de sira, ou servem o serviço da empresa, tem que aprender a ter competição. Ele tem o mercado livre, e agora, ele tem o dia que está sendo a proteção para os trabalhadores sira. Mas, uma das ambas, ele começa a ter competição livre, se ele consegue capacitar e treinagem de dia, o que aprende, ele tem a mentalidade de que dia, o seu serviço, a formação não é basta. Há de um skill, importante. Formação, importante. É bem importante, ele tem a vontade, criatividade, iniciativa, isso é só isso, e não é problema, vale, e acontece, e tem a realidade. A esperança vai no governo, não pode ser mais, mas aqui, em primeiro, tem que atuar no nosso, o nosso trabalho, o nosso investimento não é, mas, o nosso trabalho vai, e o nosso estabilidade nacional. Quando a política e o governo foi um domingo que disse, não teve um espaço, um diálogo com os empresários. Foi com o seu estômago, a oferta que se atraia investimento para criar. Também, isso é o investimento para a necessidade de criar. Isso é o Moussaré, não é o esporte de trabalho. Isso é o importante, tem que esporte. O governo aprova o Orçamento Geral do Estado com o Batocão e o Parlamento Nacional. Mas, bem, o plano campo-serviço para o ensaio será. Lhe olheu a indústria na área de Sira-Selo e a Timor-Leste. O ensaio Timor-Leste continua a ser ato e a neraim RASIC. Espera o governo deseja, quando o programa político será, pela alegria e condição dia, para o ensaio Timor-Leste, onde há menos desemprego, ato Timor-Oã, saí duni, naim, bá, ucum, RASIC-angne. Ohing, lorang-ronulu, RASIC-nide, fulang-mayu, iha tinang-ring-rua-ronulu, RASIC-tolu. Timor-Oãng-hotu, iha território Timor-Leste, hakat, no forma e a centro-votação, pode exercer sida-ne-direito voto. No Timor-Oãng-lubu, iha esperança catac. Voto ida, selori mudança batinan lima mai. Lhe olheu, ha menos desemprego, ha dia infraestrutura básica, ha dia povo nemores. No, libertaduni povo kalai. Itaidek-idek, sesinte RASIC, mudança idane, iha tinang lima oing mai. Ekipa Cobertura, GMN. 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 GMN.